Na época, eu lembro da reação das pessoas quando começaram a ouvir algumas músicas que a gente tinha feito. Eu era criança, eu tinha medo de ouvir. Era pesado, né? Não, eu ouvia assim. Um beat, assim, ó. Caralho. Mas esse disco, Nada Como Dia? Não, não. Esse, esse aqui. Sobrevendo no Inferno. Não, esse até eu. Caralho, ó o Guina. Pá, frita, porra. Sobrevendo no Inferno é pesado, viado. Pesado. Não, moleque, eu tinha um medo do Guina impressionante, eu nem sabia quem era. Moleque ouvindo assim, ó. É, mano, no fim da música ele morre, viado. É, né? Morre. Não fez testemunho? Não, ele morreu. Morreu, morreu. Bem matado. É. Você sabe que é um nome ficção, né? Claro. Em 94... De Aguinaldo? Eu fui... Era um mano que, com certeza, acho que era Aguinaldo, né? Sempre era Aguinaldo, Guiné, Guina. Era sempre volta desses nomes. É que tem os Aguinaldo que é tudo Guina. É o Guiné. Então, nessa época, não tem mais esses caras com esses nomes, né? Não, não. Não tem mais. Foi acabando. E aí eu fui chamado pra depor porque eu dei nomes numa música, bairro, pá, falei tudo e fui chamado pra depor. E ali eu vi que não pode ser assim. Então, comecei a pôr nomes ficção, né? E aí o cara vai... Eu sou o cara. Falei, pô, então tá bom, né, tio? Onde que vai essa brincadeira? Ele foi longe, malandro. Foi longe? O que você fez na época? Eu não fiz nada. Eu só pedia pra não bater nele dentro da igreja. Eu tinha o maior azar de dar uma zica na vida e tal, né? Cara, esse cara fez dinheiro fazendo essa história, né? E os caras, vamos lá, vamos pegar. Ele vai estar no céu. Ele fala, vamos não, tio. Chega na hora, eu não sei do que eu sou capaz. Chega na hora lá, vai que ele me xinga e aí vai ficar ruim. Sei lá, né, tio? Imagina. Os caras chegam a trombar ele uma vez na igreja, né? Ele pregando, aí chega o Blue com os caras. Blue falou. Nossa. Vem aqui e falou. Eu tava nas ideias, falei, vai lá, tio. Você não bate no cara dentro da igreja que vai dar a maior zica na nossa vida, tá? Puxa ele pra fora e bate no... Respeita a igreja. Respeita a igreja, pá. O cara ganhando dinheiro em cima dos desavisados, mas as igrejas também estavam gostando das repulvinhadas, né? Enchia a igreja. Onde esse cara aí enchia. Então se era verdade ou mentira, já não era tão importante, entendeu? Era entretenimento puro. Ele era atração pra encher a igreja. Às vezes o pastor nem acreditava nele, mas ele levava as pessoas lá pra dentro. Eu uso o cara. O que que é racionais? Grupo do mundão. Desandado, cheirador de cocaína. Tem que ser zoado na igreja. É assim que é visto. Verdade. Entendeu? Nossa, isso deve ser muito ruim pra você.